Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, em primeiro lugar eu já quero me desculpar pela minha voz, eu tô péssima com a voz péssima, ontem eu tava praticamente sem voz, mas eu queria muito gravar a introdução desse vídeo pra vocês pra postar, porque senão daqui a pouco já chega o dia dos professores que eu não postei pra vocês, tá bom? Então, como vocês viram aí esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês três modelinhos de caixinhas para bis do tema do dia dos professores. Vocês sabem aí que eu sempre tô fazendo aqui arquivinhos pra vocês, de graça, dou aí pra vocês, mas esse arquivo em específico eu fiz pra vender na minha lojinha no Instagram, tá bom? Minha lojinha de arquivos que é o k.meajuda. Então, se vocês quiserem essas caixinhas, vai tá a venda lá por um valor bem baixinho, tá bom? Só porque é um arquivo que eu criei mesmo e que eu vou colocar à venda lá na minha lojinha, tá? Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que monta as três caixinhas, como que é, dá dicas pra vocês das três caixinhas, tá? Então, bora lá agora. Lembrando, gente... Ah, é, eu vou avisar vocês já no começo do vídeo. Essas capinhas do bis aqui, ó, tá vendo? Ela é uma capinha que vocês vão ver aí no arquivo. Essa capinha, eu indico vocês a imprimirem no papel 150 gramas, tá? Porque senão vai ficar muito apertadinho na caixinha que tem a medida certinho. Então, esse daqui apenas, que é o que embala o bis, eu indico no papel 150 gramas. E o restante você pode fazer no 180 ou 240, tá? Eu fiz no 240. Então, só o que embala o bis mesmo que eu indico no 150 gramas pra baixo, pra poder aí caber certinho na medida das caixinhas, tá bom? Então, bora lá agora acompanhar como que ficou, como que monta as três caixinhas. Bom, pessoal, vamos lá pra montagem da primeira caixinha. A primeira caixinha, essas são as partes, ó. Essa é a parte da capinha, isso daqui a gente vai colar por cima. Essas são todas as capinhas do bis. E esses daqui são detalhezinhos que a gente vai colar fora da caixinha, tá? Essa daqui é uma das mais fáceis, ó. Também vocês conseguem fazer aí cortando na tesoura, tá bom? É só vocês mudarem a margem de corte, a linha de corte. E aí, vocês vão vincar e colar aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Pra colar, eu uso a cola pano, porque eu gosto dela que ela cola bem e seca bem rápido. E aí, aqui já vamos ter quase a capinha pronta, tá? Na parte da frente, você vai escolher aí onde você quer que seja a parte da frente da caixinha. A gente vai colar os outros itens. Essa parte aqui, eu gosto de colar com um certo relevinho. Então, eu pego aqui, ó, uns pedacinhos de EVA e colo atrás com a cola Tec Bond, tá? Que ela seca mais rápido e também cola muito bom. Muito bem. Então, vocês podem colocar aí quantos vocês preferirem. E esse daqui, a gente vai colar aqui, ó, na parte de cima, tá? Ela é um pouquinho menor que a caixinha, pra ficar esse relevinho mesmo. Então, eu vou colar aqui, colocar a cola aqui também. E aí, é só você centralizar bem certinho no meio e colar. Pra decorar essa caixinha aqui, ó, eu separei duas coisinhas, que é a maçãzinha e essa lousa aqui. Na lousa, eu também vou colocar aqui, ó, dois pedacinhos de EVA, pra ela também ficar um pouquinho aí 2D, né? E vou colar aqui na parte de cima, ó. Tá vendo? Bem no meinho aqui, ó. No meinho não, né? No meio assim. Mas, aqui na parte de cima. E aí, pro bis, essa daqui são as capinhas, ó. Vocês vão vincar ela, ele já tá no tamanho certinho do bis, tá, gente? Na verdade, tudo tá no tamanho certinho. E aí, ó, depois que você vincar, você vai ver que tem uma partezinha menor. E essa partezinha menor é a que a gente vai colar, tá? E eles vão ficar todos assim, ó. Vou colocar um bis aqui pra vocês verem. Ó, o bis, ele cabe bem certinho aqui. Às vezes, fica um pouquinho apertadinho, mas dá certinho, ó. E aí, como é que você vai fazer? Eu vou fazer todas essas capinhas aqui e volto mostrar pra vocês todas prontas, tá? Olha só, gente, aqui já estão, ó, todas encapadinhas. Lembrando que a caixinha de bis tem 20 bis. E a gente vai encapar só as de cima, tá bom? E aí, forma a frasezinha, ó. O nome, aqui vocês vão colocar o nome da professora ou do professor. Obrigado por todo o cuidado, paciência, aprendizado, empenho, dedicação, carinho. E aqui, o nome da criança. E aí, é só colocar. Essa capinha aqui, ó, é a própria caixinha que vem no bis, tá, gente? Gente, vocês não vão precisar fazer essa caminha. Ela já é a caixinha que vem no próprio bis. E aí, é só você colocar aqui. E aí, essa maçãzinha aqui, ó, vocês vão fazer um furinho nela, onde vocês acharem melhor. E aí, eu gosto de usar essa linha aqui, ó. Ela é uma fita de cetim, mas só que ela é roliça. Mas vocês podem usar a fita que vocês preferirem, tá? E aí, é só dar a volta aqui na caixinha de bis. Bem direitinho, né? Quantas voltas vocês acharem melhor. E aqui, vocês colocam a tagzinha pendurada, ó. E aí, ela vai ficar assim, ó. Bem bonitinha. Se vocês quiserem fazer o furinho do outro lado, também, vocês podem. Da forma que vocês acharem melhor, tá? Ó. E essa daqui foi a nossa primeira caixinha. No final do vídeo, eu volto e mostro todas pra vocês, tá bom? Todas as caixinhas em detalhe. A próxima caixinha é uma caixinha com quatro bis, ó. E aí, a frasezinha vocês vão ver depois, ó. Também tem essa parte, a maçãzinha, a lousa e essas duas partes. Vamos primeiro montar essa parte vermelha, que é a mais detalhada, ó. Como vocês vão ver aí, ó. Tá vendo? Já tem tudo certinho. Dá pra vocês fazerem ela também sem a máquina de corte. Mas, essa daqui é um pouquinho mais complicada, tá? Mas, se vocês forem bom aí em vincar, dobrar, vocês conseguem. Mas, tá tudo certinho, ó. Os detalhezinhos. Então, é só ir vincando. Eu gosto de vincar tudo primeiro e depois eu colo. Ó, gente. Ela toda dobradinha vai ficar assim. E aí, é só você colar essas abinhas aqui, ó. Vocês vão colar as quatro abinhas pra ela montar a caminha do bis. Tô colando a última aqui. E ela toda coladinha vai ficar assim, ó, gente. Desse jeitinho aqui, ó. Ó. Direitinho. O bis é a mesma coisa. Você só vai vincar a capinha do bis, né? Você vai vincar e colar aqui nessa beirinha menor, né? Que é a menor parte. E aí, você vai fazer isso com as quatro capinhas. Prontinho. Já fiz todas as capinhas. E aí, nessas duas aqui, ó, que é a lousa e a maçãzinha, a gente vai colocar o EVA pra ela ficar levantadinho, tá? E aí, vocês colocam nos dois aí quantos EVAs vocês acharem melhor. Já coloquei aqui os quadradinhos. E pra essa caixinha, a gente também vai precisar de uma fita, tá bom? Uma fita de setinho. Eu recomendo que vocês usem uma um pouco mais larguinha que essa, mas como eu não tinha aqui, eu vou dar exemplo essa daqui, tá? Mas se for um pouco mais larguinha, vai ficar mais bonito. E aí, você passa a cola em uma pontinha, cola bem no meio aqui, ó, da caixinha. Passa a cola aqui do outra pontinha, do outro lado. E cola aqui também bem no meio. E aí, você pode separar essa fita aqui, né? Caso você colou igual eu, grudado assim. E agora, vamos fazer a parte da frente da caixinha, tá? Você vai escolher aí onde vai ser a parte da frente, que no caso é aqui. E vai colar. Primeira coisa que você vai colar é essa maçãzinha aqui, ó. Aqui no cantinho da lousa, tá? Você vai pegar e colar ela aqui, ó. Bem no cantinho da lousa, pra ficar assim, ó. Como se estivesse em cima da lousa. E aí, você cola ela na tampinha da frente da caixinha. Já tá no tamanho certinho também, tá? Você pode colar mais tortinho, mais retinho, como você preferir. E aí, agora, a parte de dentro. Eu fiz essa tagzinha aqui, ó. Pra colar na parte de dentro. Na parte de trás da frente, ó. Vamos colar assim. A parte de dentro também, se vocês quiserem imprimir ela numa cor. Ou com os detalhezinhos aqui, ó. Vocês podem também, tá? E aí, agora, é só colar essa caminha aqui do biso, ó. Eu gosto da Tech Bond, porque é mais rápido. Mas vocês usam aí o que vocês tiverem acostumado. E aí, deixa bem certinho e cola. Coloca o dedo aqui por dentro pra apertar bem. E é isso, gente. Ó. Agora, é só encaixar os bis. E vai ficar assim, ó. Aqui na parte de fora, a gente faz o laço, bem bonitinho. Se for uma fita mais grossinha, o laço vai ficar mais bonito, tá, gente? E prontinho, ó. Depois eu mostro ela com mais detalhes pra vocês, tá? Agora, vamos pra nossa última caixinha. E o primeiro passo da última caixinha é colocar o acetato aqui, ó. Vocês vão cortar o acetato certinho do tamanho do visor da caixinha, ó. Ela é assim. E vocês vão cortar certinho do tamanho do visor. Eu gosto de colar o acetato com a fita dupla face, tá bom? Mas vocês podem utilizar aí o que vocês acharem melhor, o que vocês estão acostumados. Mas eu gosto de colocar com fita dupla face. Então, eu vou colocar aqui em toda a volta e já volto aqui. Prontinho, já colei em toda a volta. E essa fita dupla face que eu uso, ela é bem fininha, ó. Tá vendo? Como se fosse um durex mesmo. Então, a hora que a gente tira o line dela, fica só uma pelezinha aqui. E aí, agora, é só ajustar o acetato bem certinho, né? Porque você cortou bem certinho e colar. E aí, nossa capinha tá pronta. É só agora fazer a dobradura onde tá o local indicado, né? Pra vincar. E essa daqui vai ser a tampa da nossa caixinha, tá? E aí, é só você montar ela. Aqui do lado, ó, tem um lugarzinho pra você colocar a cola e colar do outro lado, tá? Então, você coloca a cola aqui e cola ela assim, ó. Até ela virar uma tampinha. Prontinho, ó. A tampinha pronta. E agora, a gente vai pra próxima parte, que é essa daqui, ó. Vocês vão ver todas as partes aí quando vocês imprimirem, cortarem. E aí, é só vincar e colar também, tá? E aí, essa partezinha aqui, ó. Em vez de você colar ela assim, pra ficar esse desenho pro lado de fora, você vai colar ela assim, ó. Pra ficar esse desenho pro lado de dentro, tá? Então, essa abinha aqui, vocês não vão colar ela virada pra fora. Vocês vão passar a cola aqui, ó. Na partezinha branca. E vai colar ela pro lado de dentro. Pra ela ficar assim, como se fosse uma caminha mesmo. E aí, ela vai ficar assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu acho que sim, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho com essas abinhas aqui, ó. Pra fora. E aí, agora vamos pra essa parte aqui. Já vinquei ela, ó. E depois de vincar, eu vou colar essa partezinha aqui, ó. Por dentro, tá? Então, eu vou passar cola aqui, ó. Nessa abinha, na parte do desenho. E vou colar ela bem certinho aqui, ó. Certinho aqui. Pra ela ficar mesmo uma caminha, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim, ó. Pro lado de fora. Então, você cola. E depois, você vai fazer a montagem aqui, ó. Da caixinha, tá? A montagem dela é feita normalmente. Vocês vão passar cola aqui na abinha redonda. E segurar até colar. Isso vocês vão fazer dos quatro lados. E depois ela tá coladinha assim, ó. Vai sobrar essa aba aqui. Que você vai só passar cola nessas vermelhinhas aqui, ó. E colar ela pra fechar a nossa caixinha, ó. Por isso que eu gosto de usar a pec bond. Porque ela vai colar bem rapidinho. E aí, ó. Já temos quase a nossa caixinha pronta, né? Aqui na capinha. Na tampinha, né? Eu passei aqui, ó. A fitinha. E vou colar nesse espaço aqui, ó. Que tem aqui. Tá vendo, ó? Bem certinho aqui. Pra ela ficar assim. Vou colocar os bis aqui dentro, ó. Que já tá certinho. Tá tudo no tamanho certinho. É só organizar a frasezinha. Essa caixinha aqui, ela é com cinco bis. Ó. O bis vai se encaixar bem direitinho. Ela tem o visorzinho, né? Pra ficar bem mais bonitinho também. E aí, eu gosto de fazer igual na primeira caixinha, ó. Amarrar. Se você quiser amarrar com uma fita de cetim também. Daquela mais fininha. Vai ficar bonitinha também. Mas eu gosto de amarrar que é pra fazer um detalhezinho, né? E essa daqui também vai com a maçãzinha no arquivo, tá? A maçãzinha é um pouco menorzinha. Pra não atrapalhar tanto a escrita de baixo. Mas vai com a maçãzinha também, se vocês quiserem colocar, tá? E aí, vai ficar assim, gente. Corta aqui um pedacinho, né? Pra não ficar tão grande. E aí, agora eu vou mostrar todas elas pra vocês com mais detalhezinho, tá? E essa daqui é a primeira caixinha. Lembrando que uma é com quatro bis, a outra é com vinte bis. Que é essa daqui. E a outra é com cinco bis, tá bom? E aí, essa daqui é aquela caixinha que é com vinte bis, ó. Aqui tá só dez, né, gente? Porque eu usei nas outras caixinhas. Mas ela é com vinte bis e ela ficou assim, ó. Também bem linda. Essa daqui é a minha preferida. Essa é a de... Não, na verdade, todas, gente. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. A segunda foi essa daqui, ó. Que tá bem bonitinha também, ó. Tem a frasezinha aqui dentro. Tem os quatro bis aqui. Essa daqui também é uma das minhas mais preferidas. Mas lembrando, gente, que se vocês tiverem a fita vermelha mesmo. Essa daqui é um pouco vinho, né? Se vocês tiverem ela vermelha e um pouquinho mais grossa, vai ficar mais bonito, tá? Olha, pessoal. Essa foi a última caixinha que fizemos, ó. Ela fica assim. Bem delicadinha, bem bonitinha, ó. Por baixo ficou assim. E aí, com o detalhezinho aqui na frente. E por dentro eu já mostrei pra vocês como que tá, né? Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Me perdoem pela minha voz. Eu tô fazendo bastante esforço pra voz sair aqui. Pra eu conseguir gravar essa introdução. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um like. De se inscrever no canal. E de comentar aqui embaixo, tá bom? E também, se você quiser o arquivo, vai lá no meu Instagram. K.MeAjuda e me chama lá. Que aí você pode comprar, tá? Fiquem com Deus e tchau.